Sobrou para o FBI resolver um dos grandes problemas dos carros autônomos, olha só o que é. Os países que encabeçam o movimento se ligaram que a parte legislatória da coisa toda é complicada. Um dos principais problemas é definir de quem é a culpa no caso de um acidente acontecer. O proprietário, que supostamente não estava no comando do carro, ou então a montadora que programou tudo. Por isso o FBI está montando um comitê que vai deliberar a respeito disso para poder elaborar as leis. O problema acaba ficando na mão dos programadores desses automóveis, mas eles não estão conseguindo fazer muito. E o que está acontecendo é que muitas montadoras estão evitando tocar no assunto, enquanto não existe uma solução satisfatória para tudo isso.